Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar deste, 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 desta série chamada Walk Dead World Beyond, World Beyond, ou seja, Walk Dead, mundo além, além do mundo, pelo que deu para entender na sinopse, que é tipo uma espécie, uma espécie de continuação do mundo, né, ou antes do mundo, para poder entender, né, que é meio que, é, mas pelo jeito, né, World Beyond seria depois, além do mundo, é uma coisa após o Apocalipse, após o Walking Dead lá, voltar e pá, e coisa, mas é um pouco confuso isso para mim, né, porque o próprio Walking Dead, até acho que uma quinta, sexta, sétima temporada, tinha carro, um gasolina rodando e os carros brilhando, chegava a brilhar, né, chegava a piscar de tanto brilho, depois que eles foram abandonando os carros, começaram só de cavalo, carroça, a pé, né, as motos véias, uma moto véia lá do Derby, tem um, que sobreviveu, ele foi na manutenção, mas também a gasolina é escassa, então meio que sobreviveu a isso, tá, mas falando nisso, vamos voltar à série, né, Walk Dead World Beyond, 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 Boy, Beyond, Beyond, sei lá, como é que fala, Sardinha, bom, a série em si, né, se trata de duas, as protagonistas, pelo que eu entendi, são as duas irmãs e dois molequinhos ali, né, que a Iris e a Hope, o Silas e o outro moleque, eu esqueci o nome agora, né, ela vai rodar em torno de crianças e adolescentes, na verdade, né, que não conhecem o mundo lá fora e estão vivendo dentro de uma comunidade de Omaha, digamos assim, que faz parte de uma aliança com a República Cívica, que são aqueles soldados onde o Rick foi resgatado, pelo que eu dei pra entender, até apareceu aquela mulher, que eu acho que ela é, ela apareceu pro Rick, se eu não me engano, é muito parecida a mulher, se eu não me engano, é aquela mesma mulher que pega o helicóptero lá, que eles vêem de longe, ou é a outra mulher que vai, agora não me veem, porque é tanto temporário na cabeça, tô meio perdido, mas eu lembro daquela mulher na série, agora, em qual momento exatamente, em qual temporada, eu não lembro, mas faz parte daquele tal exército, e descobrimos que aquele tal exército é a tal da República Cívica, né, onde ela faz parte de três alianças e tem essa república aí que é representada, né, por eles. Beleza, elas são mulheres, eles estão indo lá se encontrar com essa mulher, fazem uma plaquinha, vai as crianças e tal, que estão estudando, as crianças e os adolescentes estão estudando e tal, fazendo uma plaquinha agradecendo a aliança e tal, beleza, né, e vai o pessoal lá dessa cidade de Omaha, eles não têm armas, né, só esses caras da República Cívica lá, eles se encontram e tal, a mulher vai pra lá, vai dar uma rodada pela cidade, conversa com os moradores e tal, beleza, só tem uma lá que é a Hope, que depois que a mãe dela morreu, ela ficou revoltada e cagando, que é fazendo bebida e aí foi detida na cidade e mata a aula e várias coisas, então ela é irmã da Iris, ou Arnes, não sei como é que você quer falar aí, e ela faz um monte de cagado e a outra aí dizer que é que isso é perfeitinha, que é tudo que seja certo, que eu adoro essa República aí Cívica, que tudo vai dar certo, que tudo é bom e lá, bá, 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 beleza, né, então, daí tá, vai desenrolando ali a série, isso é o primeiro episódio, né, que eu estou falando, né, pra você, eu vou tentar ver o resto, mas não gostei muito assim da série, não, né, que já começou meio mal. A premissa da série é que ia mostrar o que tá acontecendo na série, o que tá acontecendo no mundo, né, em outras comunidades, através da perspectiva dos adolescentes, essa é a premissa, mas pra mim, por enquanto, não se trata nada além de problemas pessoais de adolescentes que estão indo atrás de alguma coisa, né, então essa Iris é a roupa, o pai dela foi levado pra essa tal República Cívica, né, pelo que eu entendi, ele era tipo uma espécie de cientista, daí ele foi levado pra poder estar estudando lá, ajudando na cura, ajudando esses zumbis, e lá eles não chamam de walkers nem de zumbis, eles chamam de vazios, que são os zumbis, são chamados de vazios, outra nomenclatura que eles deram pro zumbi. Beleza, daí papo vai, papo vem, essa outra menina Iris tentando ser certinha, a outra foi no monte de cagada, e papo vai, e a Hope, essa que é a outra irmã da Iris, ela não gosta dessa República Cívica, eles estão tacando fotos, daí ela começa a receber mensagens do pai dela numa máquina lá, que é tipo um telégrafo, não sei se pode se chamar de telégrafo, não é código morto, é tipo um telégrafo, ela começa a receber mensagens de alguém, na verdade não fala que é do pai, mas ela entende que é o pai, ela recebe mensagem de alguém e ela pedindo pra não confiar neles, e tal, e papo vai, papo vem, então elas decidem assim, ó, vamos eu e a Edson, a gente vai sair daqui, juntar os equipamentos, e vamos vazar dessa cidade, e vamos atrás do nosso pai pro que tá acontecendo, porque não tá, tem coisa errada aí, né, e a mãe dela estava morta, tinha morta, né, e elas decidem sair, daí elas vão ajudar pelo Silas, que é esse outro moleque, meio caladão, e um outro lá que parece uma mofadinha, um magrelão lá, daí, meio que dá pra entender que tinha um casal, o Silas quer ficar com a Iris e a Hope vai acabar se engraçando com esse outro cara, meio que fizeram um casalzinho, dois casalzinhos de adolescente, não sei se vai ser isso, mas dá a entender que é isso, mas, tirando esse papo romântico, né, eles querem decidir isso aí, então eles se juntam e vão sair fora, daí, enquanto tá rolando tudo isso aí, rolando essas tretas, eles desfuncionando dessa república cívica, eles, é, a Hope fica lembrando, aí eles ficam lembrando da morte da mãe, né, o que aconteceu, que ela foi lá, batava com o pai e com a mãe, daí começou a cair o mundo, começou a cair avião, começou aquela loucura, zumbi, aquela coisa louca, né, e a Iris ficou com o pai, se separou com o pai, a Hope ficou com a mãe, daí quando a Hope tava andando em direção a um carro que tava parada ali, uma outra mulher apareceu que tava grávida, pegou uma arma na mão e falou assim, eu quero esse carro, vou lá salvar minha família, eu quero esse carro, eu quero esse carro, daí a mulher, né, que é a mãe da Hope, falou assim, não, não, tudo bem, a gente pode ir junto, você vai lá ajudar a sua família, eu preciso ir lá numa carona, meu marido tá logo ali e tal, e ela vai se aproximando da mulher, a mulher, pum, dá um tiro na mulher, na mãe da Hope, eu não lembro o nome da mãe da Hope, eu não sei nem se eles falam, daí mata a mãe da Hope, ela vê dessa mulher, quando tá indo em direção ao carro, a Hope pega a arma e pá, dá um tiro nessa mulher grávida e mata ela também, tipo, a mulher matou a mãe da Hope, e a Hope matou a mulher grávida, e ela tem isso na cabeça até hoje, por isso que ela ficou meio revoltada e louca na cabeça, meio que desconfiando em todo mundo, daí beleza, só que essa mulher que estava grávida, é uma pessoa também do círculo deles, eles não sabiam, claro, óbvio, onde tem esse outro moleque que é uma almofadinha, a mãe dele estava grávida, não fala diretamente que é ela, não dá a entender, a mãe dele estava grávida e estava procurando a família, então quer dizer o que? A mãe desse moleque da almofadinha, matou a mãe da Hope, e a Hope matou a mãe dele, então isso vai dar uma treta federal mais pra frente, a hora que eles descobrirem, né, a hora que eles chegarem e mostrar a foto da mãe pra eles, a Hope já vai ver, vai falar bosta pra eles, vão brigar, ele vai querer sair, eu tô até vendo já isso, vai querer sair andando sozinho, e aí eu vou virar, puxar sozinho, blá blá blá, e daí vai dar aquele rolo, vai acabar se machucando, eles vão ter que ir atrás, ou a Hope vai sair correndo, aí, ah, não sei o que, sua mãe matou a minha mãe, vai dar aquele rolo desgraçado, né, então eu já tô até vendo isso, então esse episódio, né, que partiu da premissa de mostrar, pelo que eu entendi, né, que os adolescentes estão vivendo nesse mundo, virou meio que uma tentativa de um novo Walking Dead com um adolescente, né, mostrando as vidas desses adolescentes, pra mim, o Fear the Walking Dead também já falhou, porque a premissa do Fear the Walking Dead era mostrar o início da Apocalipse, e da onde veio essa doença, o que é essa doença, da onde veio, no final eles não mostraram nada, primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio, só ficavam fugindo do zumbi, e montando comunidade, e se encontrando com mais gente, e acabaram não fazendo nada, no Fear the Walking Dead, e o Walking Dead tá a mesma coisa, você vai indo, 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 só vai mudando os lugares, e monta comunidade e mata um, daí surge um novo bandido e mata outro, e assim vai indo, então pra mim, essa série tá bem fraquinha, na premissa inicial, né, pensei que ia explicar melhor o que é essa república cívica, antes de causar, porque depois que as meninas saíram, pelo que eu entendi, esses caras desceram com o helicóptero lá, e devastaram a cidade onde eles estavam, mataram todo mundo que tava lá, atrás dessas meninas, pra poder acabar com elas, e acabar com toda aquela história, daquela comunidade, por quê? Não sei, por que não recrutaram eles? Não sei, por que não é obrigado a trabalhar pra eles? Não sei, tem poucas vidas no mundo, né, a maioria zumbi, e eles, tão matando todo mundo, então, só sobrou, os quatro, uma adolescente, dois, que é tipo um casalzinho lá, que foi, tá ainda, tava saindo também, atrás deles, delas, pelo jeito, né, mas, sei lá, recomendo pra você ver aí, a série, da EMC, e tirar essas conclusões, mas eu achei bem fraquinha a série, e mais do mesmo, assim, nem muita diferença, já, o Walking Dead mesmo, pra mim, já devia ter acabado, né, já devia ter acabado há muito tempo, então, recomendo aí, você ver, deixa o like, deixa o se inscreva, e até mais!